Além dos mais de 400 homens, as buscas a Lázaro Barbosa estão sendo feitas com o apoio de cães farejadores. Animais que são fundamentais em vários casos. Na busca por pessoas desaparecidas, eles também ajudam no combate ao tráfico de drogas, como acontece aqui na região. A nossa equipe acompanhou o treinamento desses cães policiais. Reportagem na tela do BG. Hector, Danca, Apolo e Grisse. Os quatro cães do canil da Polícia Militar de São Paulo fazem parte da equipe especializada em busca de pessoas. Assim como qualquer policial, antes de iniciarem o serviço, os cães também vestem uma farda própria. Depois, eles são apresentados ao artigo de odor. O cheiro é o ponto de partida para localizar alguém. Um item da pessoa desaparecida pode ser uma camiseta, pode ser a palmilha de um sapato, algo que ela utilize e que tenha o odor dela. Como na maioria dos casos, os cães farejadores vasculham grandes áreas à procura de vestígios, a eliminação ou a negativa do animal direcionam as buscas para um local mais específico. O que a gente faz? Ah, tem uma trilha aqui, vamos ver se a pessoa passou. Se o cão deu 360 e não quis trilhar, significa que a pessoa nunca passou. Essa caneta que a gente pegou é de uma pessoa que nunca esteve aqui, é do batalhão vizinho. Grisse, o cão mais experiente do canil, sentiu o cheiro e logo indicou que a pessoa dona da caneta não havia passado por ali. Aê, garoto, muito bom, muito bom. Mostrando que não tem informação para que empregar homens efetivos, se não tem informação nenhuma da pessoa dentro dessa trilha, desse local. Foi assim que o cão ajudou nas buscas pelo soldado Leandro Patrício. O corpo dele foi encontrado num terreno que fica na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Em alguns locais que a gente passou, houve a negativa do cão, o que eliminou as buscas em determinados locais. E aonde as buscas foram mais empregadas, mais intensas, foi exatamente onde o nosso cão trilhou. Onde provavelmente ele foi vivo até lá. Talvez os últimos locais para onde ele tenha passado vivo. Exatamente. Cada pessoa, por onde passa, libera em média 50 mil micropartículas de odor humano. Esse material imperceptível para nós, ele se assenta sobre o solo. E as bactérias que fazem a decomposição dessas partículas, elas exalam um odor. É justamente através desse cheiro que o cão farejador se guia para encontrar uma pessoa desaparecida ou até mesmo um criminoso escondido na mata. O Bruno, o soldado Bruno, ele é figurante agora nessa busca por pessoas, né Bruno? Isso. Você vai adentrar aqui a mata e se esconder em algum local aí. Exatamente. O intuito é que o cão localize onde você está. Exatamente. Isso é possível através do odor. Quer dizer, foi colhido um material do Bruno. Você sabe me dizer em que, Bruno? Uma meia. Uma meia do Bruno. Uma meia do Bruno foi colhida e vai auxiliar agora com o odor apresentado ao cão. Rapidamente, a cadela farejadora inicia as buscas. Quando se aproxima do local, ela movimenta a cauda e fica com as orelhas em pé. São sinais que o cão dá ao condutor de que a pessoa procurada está por perto. Danca não se engana e logo encontra o soldado que estava escondido. Via de regra, os cães farejadores ganham ali um agrado, um presente, no caso aqui é um brinquedo, né? Para gratificar aí a missão bem realizada pelo cachorro. Cães farejadores também trabalham nas buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa. Nem mesmo a possibilidade do criminoso se esconder nos leitos dos rios confunde o olfato altamente apurado dos cachorros, que são treinados exclusivamente para localizar pessoas. Para o cão, ele não tem grande dificuldade quanto a isso, né? Até porque essas partículas de troca celular que nós derrubamos no ambiente, se tiver no meio aquático, elas são carregadas. Muito provavelmente ficam nas margens ou até no local que ele sair, na área de mata. Uma hora ele vai ter que sair. Todos os anos, os cães do Canil Central da Polícia Militar de São Paulo participam em média de 40 a 50 buscas. Depois de oito anos de serviços prestados à sociedade, nada mais justo do que um merecido descanso aos heróis de quatro patas. Exatamente, só descansar e brincar.